Respire fundo, conte até 10, senta pro cê não cair O que eu tenho pra te falar, não é fácil de ouvir Olhe pra mim, preste atenção, desligue a televisão Aproveita seus últimos minutos, dentro do meu coração Hoje vai ser a nossa despedida, onde te coube hoje não cabe mais Não vamos ter um final feliz, igual de outros casais Eu não aguento mais fingir que sinto amor, a novela das nove acabou Já deu, não quero mais, pode voltar pra casa dos seus pais Eu não aguento mais fingir que sinto amor, a novela das nove acabou Já deu, não quero mais, pode voltar pra casa dos seus pais Olhe pra mim, preste atenção, desligue a televisão Aproveita seus últimos minutos, dentro do meu coração Hoje vai ser a nossa despedida, onde te coube hoje não cabe mais Não vamos ter um final feliz, igual de outros casais Eu não aguento mais, eu não aguento mais fingir que sinto amor, a novela das nove acabou Já deu, já deu, já deu, não quero mais Pode voltar pra casa dos seus pais Obrigado 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 Obrigado